Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre investimento para 2018, qual que eu vou fazer e qual que eu vou indicar para vocês sobre esse assunto que vem a você estar aqui no canal hoje. Então começou 2018 aí com foco total nos investimentos e aí eu faço em qual? Eu vou fazer em uma renda fixa, em renda variável, qual que eu vou fazer a aplicação? Nos de renda fixas ou em outros investimentos que eu possa correr risco, como o Bitcoin, por exemplo. Então vamos falar aqui um pouquinho de cada um para a gente fazer uma analogia e depois ver qual que a gente pode sem errar, não é verdade? Colocar o dinheiro aí sem cometer erro, não é verdade? Então, gente, a poupança ela continua aí naquela variação baixa devido à mudança que o governo fez aí em 2017 e ela é a poupança que estava aí melhor que alguns fundos, ele acabou de urbando a poupança lá para baixo. Tanto que a Caixa de Colômbia teve um dos piores fundos de poupanças dos seus últimos tempos. O pessoal retirou o correndo da poupança, né? Quando falou que tiraria da casa do 7.5 aí, a poupança tiraria o correndo e jogou no tesouro. Então a poupança, eu vejo ela ainda como um bom investimento para quem está investindo de 5 mil para baixo. Por quê? Você, a gente coloca 2 mil, mil reais lá, já quer tirar, não paga imposto, não paga taxa, né? Então a poupança, até 5 mil reais eu vejo um equilíbrio aí para a poupança. Se você tem mais de 5 mil reais, então vai para o tesouro direto. Aí você tem as corretoras, tem bancos, né? Então você pode escolher o Banco do Brasil, o Gradesco, a Caixa, o Santander, o Itaú, né? O Banco Inter, né? Você tem vários bancos aí para você trabalhar com o tesouro direto, né? A partir de 30 reais você já pode fazer investimento no tesouro direto. Leandro, o que você faria? Olha, o tesouro direto, ele é um fundo de renda para você a longo prazo. Você colocar o tesouro dinheiro agora para tirar amanhã, não vale a pena. Por quê? Você coloca o dinheiro, eles vão regar, resgatar, impor renda sobre o seu investimento. Então, quanto mais tempo tiver para você, mais dinheiro você vai ter corrido juros. Então o tesouro direto, ele se torna uma boa opção para quem vai investir a longo prazo, tá? Vocês vão ver fundos aí muito bons a longo prazo, a curto prazo não, tá? A curto prazo, de jeito algum. Tem também o fundo CDBDI, né? Que aí você pode aplicar também por aplicativos, pelos sites. Todos os bancos praticamente fazem pelo aplicativo e pelo site. Você pode ver que o seu banco aí está sempre oferecendo para você aplicar em CDB e em Previdência, né? Que é um dos fundos que eles mais gostam, CDB e Previdência. O Inter também tem, tá? Quem gosta do Banco Inter tem também ele aí, que você pode fazer. O Bradesco, Santander, a Caixa, o Itaú, né? Então vocês têm aí opções variadas para fazer investimentos. Se você não gosta de banco, vai em corretora. Procura uma corretora de sua segurança aí e manda bala, tá? Tem também a Previdência, que é para longo prazo. Que aí ela vai decrescendo o percentual de desconto sobre o imposto de renda, tá? E também tem a taxa de carregamento. Se for maior que 0,80, não compensa, tá? Você vai levar a pau lá no final. Então, abaixo de 0,80, a taxa de carregamento, ok. E aí você vê quanto está sendo pago na Previdência. Tem Previdência em 2017 que pagou 1,18 ou 1,25 de juros ao mês. Então, a Previdência seria uma opção para longo prazo para quem não for mexer em dinheiro, tá? E tem também os fundos LCI, LCA, que também o governo não põe a mão. Não é cobrado taxas. Então, você pega um banco aí que não te cobra nada, que é o caso do Banco Inter, é uma maravilha. Aí tem que verificar com vocês qual é o valor de investimento para eles poderem calcular a taxa que vai te pagar. Tem outros fundos aí que pagam muito bem, porém um pouquinho arriscado. São fundos mais agressivos. Eu falei para vocês fundo conservador aqui, moderado. Mas tem uns fundos aí que é de renda variável, que é um pouco arriscado para quem tem pouco dinheiro. Não seria bom, tá? Se você procurar uma corretora e ele fala que tem 150 mil reais, eles vão jogar você um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. E vai diversificar o seu dinheiro, né? É legal. Agora, jogar o seu dinheiro para quem não sabe trabalhar com risco seria difícil, tá? É meio difícil. Então, teria essas opções aí. Aí, para quem tem muito dinheiro, então, aquela bolada aí, quem ganhou na Mega Sena, tem o Fundo Galileu, que está pagando muito bem também. O Fundo Galileu, que são fundos aí que estão pedindo 500 mil, se não me engano, no Banco Safra e está pagando muito bem. Passa das casas dos dois. Passa da casa dos dois. Então, vale a pena também procurar esse fundo Galileu para quem tem muito dinheiro, né? Agora, pouco dinheiro, se torna aí, então, esses fundos aí mais tranquilos, que é o Tesouro Direto, o CBDI, o LCI, o LCA, né? A poupança, são fundos baixos. Agora, Bitcoin. Bitcoin, vocês viram o que aconteceu no final de dezembro agora, né? Quem aplicou em dezembro agora, no finalzinho, levou uma paulada tremenda do Bitcoin. E vai ter aquela pessoa que vai falar que é, mas se tivesse colocado no início, tinha ganhado muito. É, mas é loteria, né? Vocês viram o que aconteceu aí. Quem estava louco para o Bitcoin agora, no final, deram o pau. Quem colocou 5 mil, perdeu, né? Então, tomem cuidado. Bitcoin não é garantido pelo Banco Central. O Bitcoin não tem segurança alguma, tá? O Bitcoin é um dinheiro virtual, controlado por corretoras virtuais, que você também sequer consegue falar com eles indo no escritório. Pouquíssimas vezes você vai conseguir chegar até eles, né? Porque é tudo virtual, por telefone, por chat, né? Então, tomem cuidado. Eu falei com um cara do canal agora, que ele queria colocar dinheiro no Bitcoin. Aí eu falei, tomem cuidado. Expliquei que em dezembro levou pau aí. E ele falou, ah, mas eu vou correr esse risco. A decisão é sua. Eu não tenho decisão nenhuma com o que você vai fazer. Eu faço esses vídeos, passo uma opinião. Você tem o direito de escolher e fazer o que te dá a cabeça. É seu, o dinheiro é seu. Aplique onde você tiver interesse. Eu não ganho nada de corretora, nada de banco. Portanto, eu não puxo cerdinha de nenhum banco. Então, gente, o Bitcoin se torna um risco para quem tem pouco e quer ganhar muito. Então, esse é o risco do Bitcoin. Se vocês pegarem os especialistas aí que falam de Bitcoin, principalmente os especialistas, mas realmente na moeda, eles falam que é um risco tremendo. Então, tomem cuidado. Principalmente se você tem pouco. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente a investimentos. Hoje, vale a pena, então, aplicar nas categorias que têm menos risco. CDBDI, poupança, tesouro direto, LCI, LCA, uma previdência. Previdência, 0,80 para baixo, tá? Taxa de ferregamento. Se for mais, não vale a pena. Tá bom? Quero mandar um abraço para o meu amigo Luan Vieira, de Mococa. Um grande abraço, meu amigo. O Jurandir Zamboni, de Concórdia, Santa Catarina. Jussara, de Concórdia também, Santa Catarina. São José do Rio Preto. Todos vocês aí, um grande abraço. Para Franca, interior de São Paulo aí, um grande abraço para todos vocês. E para Tatais, também ligadinho aqui no nosso canal, interior de São Paulo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.